Já comecei a me maquiar desse carinha aqui e vou falar sobre os incríveis poderes dele. Sim, os incríveis poderes do Deidara. Deidara é muito subestimado e deve ser porque perdeu a batalha com o Sasuke, mas ele é muito poderoso e eu posso provar. Pra começar, ele derrotou o Gaara, ele capturou duas bijus e os seus explosivos, gente, eles foram de C0 a C4, você tem noção? Não é fraco ou não? Se você respirar uma dessas bombas que ele solta, você simplesmente vai ser pulverizado. É respirar e BOOM! E agora você me pergunta, e sem as bombas? Hã? Hã? Gente, o cara lutou sem os braços, com o Tim e o Guy, usando somente uma kunai na boca. Fala sério. E é isso, gente. Hoje eu falei sobre o poderoso Deidara. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e me dizer qual personagem de Naruto vocês querem que eu fale um pouco mais sobre ele aqui. Um beijo!